Fala molecada, eu sou o Thiago Laifer e ao meu lado está Caio Ribeiro, eu passo mais tempo com ele do que com a minha namorada, a coisa está feia Caio Não entendi muito dessa colocação, é isso aí, só muda a formação prática Muito legal, mas de qualquer forma é uma satisfação trabalhar em mais um jogo com você Depois de muita espera e ansiedade chegou a hora da bola rolar São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores, a expectativa é a melhor possível Só que tem uma chão, né? Só que tem uma chão, né? Só que tem uma chão E aí 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 Ele mexe na bola e tá valendo Uma tabelinha das antigas Falcone E aí 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 O juizão pegou o desvio antes da bola sair Sim, sim Mas ele fica com muita sobra Esse time fica assim Aí, ó É, tá chovendo Vai ficar sem iluminação, então Esse time ficou bem Falcone Não importa a bola, pode ser qualquer bola, fica preto Sem ser um estágio Cruzou mal Entregou pro zagueiro Recebe ajuda ali no meio Ele vai remor a bola em jogo, é lateral Falaba Saiu, saiu, lateral marcado Falcone O cruzamento é bom Faltou capricho no cruzamento O goleiro agradece Veio Henderson Veio Veio Que perigo Gui Bapeu decká Ó Maís Foi um chute legal. Essa entrou lá pro cantinho. Repara no replay como ele foi frio. Ele olha o posicionamento do goleiro antes mesmo de bater na bola. Show de imagens pra você. Olha a repetição do gol pro outro ângulo. Eu estou puxando estrelas. Eu estou puxando estrelas. Falcone. É agora ou nunca? Bola aberta na lateral. Chegou a ajuda por ali. Já pode soltar a bola. Desviou e saiu. É esse canteio. Aí na tela o gol pra todo mundo ver de novo. O chute colocado saiu perfeito ali da meia lua, Thiago. A bola entrou rasteirinha no canto direito. Rapaz. A gente tem isso. Vamos dizer ele aqui no canto. Olha que de goleiro. Não deu pro goleiro. Gol. Eles foram buscar o bate. Se foi bom, é claro que você quer ver de novo. A bola veio pra área no escanteio e se ofereceu pra ele chutar, Thiagão. Aí ele não pegou. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Rodrigues. Henderson Sai a bola, é tiro de canto Um show de imagens aqui no FIFA pra você Olha o replay do gol Boa jogada ali atrás, não brincou em serviço Arriscou, gol, gol, gol Precisão cirúrgica pra colocar a bola lá no alto, belo gol Teve coragem, porque ele podia ter explodido no travessão Mas foi muito bem no lance Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Bola passada para o lado. Tocou de volta. Bola passada para o lado. Bola passada para o lado. Bola passada para o lado. Bola passada para o adversário. Chegada firme da marcação. Bola passada para o adversário. 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 Ele levanta a cabeça, pode cruzar. O cruzamento é bom. Joga simples, meu amigo, não inventa. Falcone. Falcone. Falcone tem opções para jogar. Bateu para o gol. O time não desiste. Tem para empatar de qualquer jeito. O jogo está parado para a substituição. O jogo está parado para o gol. 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 Veio. A lava. Uma tabelinha das antigas. Pediu para parar parou. Impedimento marcado. Lance difícil. Mas o assistente marcou com convicção. Vamos ver. Um lance rápido e difícil. Mas acho que estava impedido, sim. O treinador sabe que a vitória não está garantida. Colocou sangue novo no time. Não é bala longa? Eu amo Te amo filho Eu te amo Eu te amo Agora vem embora nova Balcone, o time toca a bola, não se precipita Cruzou pra ninguém, aí ficou fácil Rodrigues, boa troca de passes Olha só A chance era boa, mas a defesa cortou o cruzamento Ganhou a dividida Rodrigues Rames Rodrigues A Lava ganha apoio por ali, já pode soltar a bola Que chance de gol Sai o cabeceiro Falou de cabeça e é gol Gol Chega da pena do goleiro Que jogo ruim Ele tá fazendo O goleiro tá dando uma dura na defesa e tem toda razão O atacante cabeceou como quis Aqui você vê todos os detalhes do gol Por todos os ângulos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha ali o companheiro no meio Tá pedindo a bola Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pressão total Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A Lava Passou de cabeça Bom lance Tem opção pra soltar a bola no meio Recebeu e já passou de volta Tentou o passe em profundidade e não deu certo Tentou o passe em profundidade e não deu certo Lindo desarme completo É só cruzar Que cruzamento perigoso a defesa salvou Que cruzamento perigoso a defesa salvou Falcone Vai pro gol Não tinha espaço chute bloqueado Foi no contínuo Gol Ainda dá tempo de empatar Teremos emoção até o final Era um jogo que parecia definido Thiago Mas agora ainda dá pra sonhar Thiago Só faltava o time empatar esse jogo Com dois gols nos acréscimos Seria um milagre Três e dois Vamos lá Vamos lá A marcação chegou Rapido árbitro Fim de jogo E nós vamos ficando por aqui Caio valeu como sempre Obrigado E até mais galera Tchau